Está no ar o programa Segurança do Trabalho na TV, trazendo informações e dicas sobre a prevenção dos assuntos do trabalho e do adoecimento ocupacional, aqui no canal 39.1 da TV Câmara e no canal 23 da NET. Siga nosso Instagram, arroba SST na TV. Em outros estados, você acompanha pelo canal do YouTube da TV Câmara JP. E a nossa convidada de hoje é engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, presidente de engenharia de segurança do trabalho do Estado da Paraíba e da Associação e também diretora da ANEST, Associação Nacional de Engenharia e Segurança do Trabalho e também conselheira do CREA da Paraíba. Seja bem-vinda, Maria Aparecida Estrela. Que bom, Nivaldo. Está aqui, né, nesse programa Segurança do Trabalho na TV. Quero lhe parabenizar por mais esse pioneirismo na área de segurança do trabalho. Você que vem aí, começou na idealização da campanha Abril Verde e agora a conquista desse espaço tão importante para que a gente possa esclarecer a sociedade como um todo que segurança do trabalho, desmistificar o uso do equipamento de proteção individual. Segurança do trabalho, prevenção dos acidentes de trabalho é questão de conscientização. Nós temos essa honra de termos na Paraíba pioneirismo, como eu já citei, da campanha Abril Verde e agora esse programa que é um marco na história da segurança do trabalho. Já que você falou que é o pioneirismo, é o primeiro programa em silêncio do trabalho, agradecer também ao presidente da Câmara Municipal, o Marcos Vinícius, também ao vereador Humberto Pontes, que foi propositor desta ideia maravilhosa e a todos os vereadores que estavam ali e que aprovaram esse programa importante para toda a sociedade. Isso, inclusive a primeira lei municipal do Abril Verde de segurança do trabalho nasceu aqui na Paraíba com o vereador Bira. E a primeira lei estadual. Agradecer, eu cito hoje, cito o vereador Humberto Pontes e o Marcos Henriques, que tanto nos apoia, como todos da casa, porque para existir este programa tivemos que ter a aprovação, principalmente do presidente Marcos Vinícius. Muito obrigada. Não sabe o bem que está fazendo, principalmente a segurança do trabalho e do trabalhador. Eu até assim me emociono muitas vezes, porque não é uma luta muito fácil. A gente sabe, todos nós temos nossas atribuições, a gente tem nossos que trabalhar também e dedicar a esta causa tão nobre como é a segurança do trabalho. Estrela, quem é o profissional de engenharia de segurança do trabalho? Que profissional é esse? E quais suas atribuições? O engenheiro de segurança do trabalho, para ter esse título, primeiro ele tem que ser, nós temos uma lei que regulamenta a profissão, ela foi criada, a engenharia de segurança foi regulamentada através da lei 7.410, de 27 de novembro de 1985, na Amazete, que é o nosso dia, o dia nacional do engenheiro de segurança do trabalho, foi alusivo, e o dia nacional do técnico é a insegurança do trabalho. Então, para ser engenheiro de segurança do trabalho, a gente tem que fazer um curso de pós-graduação a nível de especialização, ou ao contrário, um curso de especialização com nível de pós-graduação, com carga horária mínima de 600 horas. Após concluído o curso, o profissional, engenheiro e arquiteto, tem que entrar com solicitação no registro, lá no Conselho Regional Competente do Estado, e só a partir daí ele tem um título. Eu digo, nós somos o único título que sai na carteirinha lá. Sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho. Enquanto atribuições, nós também temos a regulamentação junto aos conselhos, ao CONFER, que é a Resolução 437, que baseada na Portaria 3214, de 1978, de 8 de junho, que regulamentou a lei, e é tanta lei, né? 6.514, 1977, nos dá inúmeras atribuições. Eu posso aqui listar algumas que são, só na lei 6.514, são 18 atribuições que nós temos, né? Enquanto a criação da NR4, que é o SESM, que regulamenta a nossa profissão, podemos dizer, elaboração de projetos que tornem um ambiente de trabalho saudável. A gente só acha que tornar um ambiente seguro é fornecer o EPI. Não é bem assim. A gente tem que analisar riscos, tem que emitir laudos, pareceres e principalmente projetos. Vou citar, por exemplo, o empreendimento de construção civil. O empreendimento de construção civil, ele começa com os projetos dos engenheiros, o calculista, os projetos complementares e o projeto de segurança do trabalho. Assim também nas fábricas, que tem muitos riscos. Nós temos aí a NR12, que tem que se elaborar projetos para minimizar aqueles riscos resistentes para a saúde do trabalhador. Essa é a função do engenheiro de segurança, é tornar um ambiente de trabalho seguro através da elaboração de projetos, de planejamento, elaboração de laudos, análise de risco, avaliações quantitativas. Então, só hoje são 37, não é isso, Nivaldo? Normas regulamentadoras. 36 que vem a nova 37. Que vem a nova 37 regulamentadoras e em cima delas nós elaboramos o nosso trabalho. O engenheiro de segurança não é um simples enfeite de cumprimento de norma, assim como o técnico de segurança. Não. Nós temos atribuições regulamentadas em lei. Inclusive o próprio CONFER, os CRES, eles também temos uma área de atuação. Então, você é presidente da Associação de Engenharia e de Segurança do Trabalho. E quais as ações durante o seu mandato? E também você participou do Congresso Nacional na cidade de Natal. Mandar um abraço aí para o presidente da ANEST, da Associação Nacional. Nosso amigo é o Bevenut, aquele abraço, parceiro, gente maravilhosa, que abriu espaço para que um técnico de segurança, pela primeira vez no Brasil, sentasse na mesa de abertura do Encontro Nacional dos Engenharia e de Segurança do Trabalho. Sim. A Associação de Engenharia e de Segurança do Trabalho da Paraíba é uma associação de classe, nós não temos fins lucrativos, cuja prerrogativa é, assim, nortear os profissionais, proteger os profissionais, promover ações que assegurem o nosso trabalho nas empresas, no serviço público, que a gente é nessa luta, né, Nival? Você é um destes que, quando tem um concurso público, vai lá e luta para inserir o técnico em segurança do trabalho. Então, são muitas, assim, se eu for ler as prerrogativas, mas, dentre elas, essa aí, né? A proteção de nós enquanto entidade de classe e a atuação do engenheiro de segurança do trabalho para que não desvirtue para que nós fomos formados. No decorrer do mandato, eu assumi a associação, muita coincidência de data, no dia 27 de novembro de 2013, o meu primeiro mandato, e nós conseguimos ajustar toda a associação, que mesmo uma entidade que não tem fins lucrativos, mas a gente tem que estar todo organizado, tá certo? E a gente conseguiu reorganizar toda a parte burocrática e jurídica da entidade, e nós estamos, de 2013 para cá, com a parceria, inclusive com você, Nivaldo, você foi meu aluno e me ajudou bastante, né? Eu acho que sozinho a gente não faz nada, só tenho a agradecer. Inclusive, no Brasil todinho, o pessoal, assim, os técnicos e os engenheiros, eles não têm muito essa interação que nós temos aqui, essa boa sintonia, porque a gente trabalha em prol do interesse do trabalhador, e isso também, eu acho que melhora nós, enquanto profissionais. Com certeza. Isso só vem a agregar valores à nossa profissão, a divulgar o valor que tem o engenheiro de segurança e que tem o técnico em segurança do trabalho. Então, nós promovemos, nos anos que se seguem, junto com a campanha Abril Verde, que são 30 dias intensos, a gente promove seminários, cursos. O ano passado, nós estivemos aqui na Paraíba, trouxemos o Congresso, o 19º Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, com palestrantes de renome nacional. Promovemos curso de formação de peritos, promovemos curso de capacitação em parceria com uma empresa privada de um dos nossos diretores, de avaliação quantitativa de riscos, de ruído. Tudo isso sem nenhum custo para os profissionais. Então, tudo o que a gente faz é com parcerias. E se, porventura, nós venhamos a cobrar alguma taxa simbólica, só para cobrir custos até de deslocamento desses palestrantes. Mas a nossa luta continua e, com certeza, estará sendo coroada com a criação. A gente está batalhando a nossa Câmara Especializada em Engenharia de Segurança do Trabalho na Paraíba. Eu, o ano passado, assumi a diretoria administrativa da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho e temos um presidente nordestino, que sucedeu o presidente Leandro Queira, aqui da Paraíba. E, esse ano, nós promovemos o 20º Congresso Nacional de Segurança do Trabalho. Inclusive, você acabou de agradecer ao Bevenuto, que foi convidado. Nós tivemos lá um técnico em segurança de Minas Gerais na mesa de abertura. É, o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança de Minas Gerais e, também, Cláudio Cacá, o presidente da Associação Brasileira dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Brasil. Agradecer ao Bevenuto, porque em 20 anos de existência do Congresso Nacional, um técnico de segurança que fez parte, eu não consegui trazê-lo no 19º Conéscio, Nivaldo, mas você está presente em todas as atividades, você sabe que você é um grande parceiro. Sei disso. Tá certo, Nivaldo? Então, enquanto associação, a nossa luta, nós temos nossos compromissos profissionais, que nós também trabalhamos, é um cargo honorífico. Verdade. E a gente tem que fazer, eu acredito que eu digo que, se a gente for juntar nossas ações, sempre em conjunto com você, as poucas que nós fizemos sozinhos, mas que trouxeram, assim, foi um momento ímpar na Engenharia de Segurança do Trabalho da Paraíba. Enquanto assumi, como você falou aí, como conselheira no CREA, Paraíba, eu me lembro que eu assumindo a coordenação da Comissão Permanente, especializada em Engenharia de Segurança do Trabalho, e a Presidenta de Lucélia falou, a Engenharia de Segurança do Trabalho tem que sair dessas quatro paredes. Você tem que atuar com a sociedade. Estamos conversando com a Maria Aparecida Estrela, Presidenta da Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho do Estado da Paraíba. Vamos ao intervalo e voltamos já já com o nosso programa Segurança do Trabalho na TV. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são pra você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Decreto Legislativo Regula matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo, sem que haja necessidade de sanção do Prefeito da Capital. Estamos de volta com o programa Segurança do Trabalho na TV. Aqui no canal 39.1 da TV Câmara de João Pessoa e no canal 23 da NET. Em outros estados, você acompanha pelo canal do YouTube TV Câmara JP. Siga nosso Instagram, arroba SST na TV. E a nossa convidada de hoje é ela, a Maria Aparecida Estrela, engenheira de segurança do trabalho. Aparecida, minha professora, minha eterna professora, você está vendo o desmonte do Ministério do Trabalho, poucos auditores fiscais. E quais os desafios como engenheira de segurança do trabalho com essa relação ao desmonte do Ministério do Trabalho? É complicado, Nivaldo, porque a gente sabe que o empregador, ele assim, a dificuldade é muito grande em valorizar a profissão. Enquanto, eu acredito que você na sua área também, como técnico de segurança do trabalho. Porque como é que a profissão em engenharia de segurança existe? Temos lei, temos uma gama de ações para implementar, em torno daquele ambiente saudável, mas a gente só existe quando a gente é fiscalizado. Com o desmonte do Ministério do Trabalho, não aconteceram mais concursos. Os últimos concursos que tiveram, é aquela coisa, qualquer nível superior. Então, acabaram aquelas vagas para os especialistas, engenheiros de segurança do trabalho e médicos do trabalho, que entendem do que é realmente segurança do trabalho. Hoje, um biólogo pode ser um auditor fiscal. Você imagine um músico fiscalizando uma indústria de grande porte. Nada contra o músico, nada contra o biólogo. Não, de forma alguma. Mas o que é que ele vai ver, por exemplo? Onde tem riscos que você tem que... Tem noção. Tem uma ação efetiva de minimizar numa grande indústria. Na construção civil, entrando um biólogo. Então, assim, e aquele especialista, ele foi preparado. E a gente já vê que isso tem acontecido há muitos anos. E na nossa profissão, eu digo assim, graças a Deus que existe o Ministério do Trabalho, os auditores fiscais e também o CREA Paraíba. O CREA também tem uma linha de fiscalização. Na área, fiscaliza que tem a resolução 437, que é obrigatório a emissão da anotação de responsabilidade técnica do PCMAT. Tem a parte do PPRA, para ter o valor legal. Os LTCATs, laudos periciais de insalubridade e periculosidade. Os programas de proteção respiratória, programa de conservação auditiva. Quem tem dúvida, só vai botar a resolução 437, de 22 de dezembro de 1999. Pode olhar, coloque lá a resolução 437 com FEA, que vai ver que tudo isso que eu estou assistindo, inclusive o programa de proteção ao benzeno, ao uso do benzeno, tão cancerígeno, que a gente vê aonde? Poste de gasolina. E qual é a ação que entra ali? Um projeto de minimizar. Então, a gente, o empresariado, faz hoje segurança do trabalho, contrata os profissionais, porque a lei assim o determina. Então, não entendem segurança do trabalho, então os desafios da gente. Fazer a empresa entender, o empresário, que não é custo, é investimento no trabalhador. Tornar o ambiente de trabalho saudável não é um custo. Você quer dizer, muitas vezes se pagam a insalubridade para o trabalhador adoecer. A missão enquanto prevencionista, nossa, enquanto na segurança do trabalho, não é que, às vezes, o pessoal gosta de ganhar insalubridade. A periculosidade é aquela coisa, por exemplo, na energia, na parte elétrica, ela é invisível, mas na insalubridade a gente pode minimizar ou até neutralizar. Não adianta eu receber para adoecer, tá certo? E a desmistificação do uso do equipamento, já é a terceira vez que eu falo em equipamento de proteção individual, porque muitas vezes nós somos missionários de convencimento do trabalhador para utilizar o equipamento de proteção individual. Não, nós temos que planejar aquele ambiente com projetos e também tem a parte de capacitação. Ou então nós somos os bombeiros para apagar incêndio, acontece um acidente, chama a segurança do trabalho para apagar aquele incêndio. Muita gente pensa que só o EPI, coloca o capacete, coloca a bota, a luva, já está tudo em ordem. Já está ali, já está protegido. Não é bem assim. Funciona, não é bem assim que funciona. Segurança do trabalho é muito mais profundo. É só dar uma olhada nas atribuições que estão lá na NR4, que nós somos regulamentados. Se você for olhar direitinho, temos muito o que fazer. Então, investir, sim, custo, nunca. Então, aquela coisa, ah, o acidente aconteceu, chama lá os coitadinhos do segurança, vamos ver o que pode acontecer. Então, vai pela dor, também não tem que ser assim. A gente tem que ver que as estatísticas estão aumentando. Nós temos aqui na Paraíba a iniciativa de ter um Nivaldo Barbosa, que idealizou esse movimento, que hoje não é mais movimento, é uma campanha Abril Verde. Sempre foi campanha, né? É uma campanha. Não é o movimento que começou quando você me convidou, Nivaldo, naquele dia que você ganhou, 27 de novembro de 2013, que você ganhou aquele título de cidadão pessoense, eu estava presente, e você me chamou. Então, fui a primeira ali. Vamos, sem termos de recursos, mas vamos juntar cursos. Nós planejamos o primeiro Abril Verde, que aconteceu em abril de 2014. Então, são desafios que a gente aceita, e a gente tem sido bem sucedido. Para você ter ideia, com relação à quantidade de profissionais de engenheiro de segurança registrado no sistema CONFER, nós temos mais de 41 mil profissionais registrados e ativos. Aqui na Paraíba, são mais de 1.300 profissionais. Então, valorizar o profissional é um investimento que o retorno é imenso, se tivesse essa consciência. Você imaginou o custo de um acidente de trabalho, quando o trabalhador adoece, não é isso? Que desmonta toda uma equipe de trabalho que você tem, e se investisse na segurança do trabalho, como de fato deveria ser, sem pensar que aquilo é um fardo muito grande, ter um profissional segurança do trabalho na empresa. A coisa ia melhorar, e muito. Com certeza. Então, Nivaldo, mas assim, mas essa luta continua, tá certo? Nossos desafios, convencer, tá certo? É sempre isso, enquanto missão, enquanto na nossa formação, como prevencionista, a gente sabe que a gente tem que ter esse poder de convencimento. Estrela, na semana passada, tivemos uma reunião no Ministério do Trabalho, aqui na Superintência Regional do Trabalho, aqui da Paraíba, com os auditores fiscais. E lá foi relatado o SESMIT Fiscal. O que é que a Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho tem a falar sobre isso? É, o SESMIT Fiscal nada mais é do que o cruzamento de dados dos profissionais de segurança do trabalho que são contratados pelas empresas. A gente sabe, por exemplo, eu vou falar do engenheiro. Nós, por lei, nós podemos ter até três vínculos empregatícios. Agora, a gente tem que provar, né? Seis horas de um canto, seis minutos, seis minutos. Já o método do trabalho, eu não sei se tem também essa prerrogativa. Os técnicos de segurança, que são registrados no Ministério do Trabalho, também é optativo ter registro no CREA, tá certo? Vocês sabem disso. E ele tem que ter oito horas por dia na empresa. Então, nos foi apresentado, foi uma reunião com o Ministério do Trabalho, que os auditores fiscais reuniram as entidades de classe, sindicatos da categoria relacionada à segurança do trabalho, que foram identificados. Inclusive, teve uma simulação e mostragem real de profissionais que estão com muitos vínculos empregatícios. Só para você ter ideia, um técnico em segurança com nove vínculos empregatícios. Então, quando ele só pode ter um. Um engenheiro de segurança com cinco vínculos empregatícios. Método do trabalho com sete vínculos empregatícios. Não foi ficção. Foi demonstrado. Inclusive, as empresas foram apresentadas. Notificadas. Então, esses profissionais já comecem a se organizar, porque eles vão ser chamados pelo Ministério do Trabalho. Você imagina, Nivaldo, 41 mil engenheiros de segurança. Só na parábola, 1.300 engenheiros de segurança. Técnico de segurança não tem uma estatística. Temos de seis mil técnicos. Seis mil técnicos de segurança. E um profissional que tem, com uma única empresa, nove vínculos empregatícios. Podendo dar oportunidade de trabalho à quantidade de profissionais, bons profissionais, que existem no mercado de trabalho. Então, esse sésimo de fiscal que já vem aí, gente, com força, com o E-Social. O E-Social que está chegando em janeiro de 2019. A segurança do trabalho foi um pouquinho adiada para... Que é até faturamento de 78 milhões, né? Isso, acima. Isso. E a partir de 2020, todas as empresas. Então, eu acredito que esses profissionais, se estiverem escutando, comecem a abrir o olho, porque vão ser chamados e eles podem ser penalizados, inclusive junto com as empresas. Estrela, a gente sabe do dia a dia dos profissionais de segurança do trabalho. Então, a gente vê que as empresas, tem empresas que buscam a melhoria para os profissionais, de forma geral. Você, como engenheiro de segurança do trabalho, o que é que você fala sobre a questão do E-Social? 40 anos das normas. É um divisor de águas? Eu creio que sim. Olha, a gente vai ter que se adequar. Porque se a gente fazia a coisa há 40 anos, que tem aí só as normas regulamentadoras. A CLT há mais de 70 anos. E as normas regulamentadoras nada mais é do que a modificação e adequação do capítulo 5 da CLT, né? Título 2 da CLT. E com o E-Social, aqueles... Eu acho que vai ter uma filtragem desses bons profissionais no mercado de trabalho. Você imagine um método de trabalho fazendo mil exames por dia. Então, isso aí... Isso é impossível. É impossível, não é? Mas acontece no dia 1. Um engenheiro de segurança do trabalho emitindo nove ARTs de IPC-MAT no único dia. No único dia não, numa única tarde. Então, assim, eu acredito que essas informações vão ser muito controversas. E vai ter uma filtragem desses profissionais e as pessoas vão ter que trabalhar com mais responsabilidade. E não assim, como a gente diz, de forma muito solta. Muito cópia, copiou, colou. A responsabilidade, gente, é com a segurança, pelo menos o que nos cabe. Segurança e saúde do trabalhador. Vai cruzar todos os dados. E isso, Nivaldo, eu acredito que... Já que eles são desafios para os profissionais e oportunidades que vão surgir na nossa área. Eu já luto nessa área, já tenho 28 anos, como especialista, como engenheiro de segurança. E eu tenho muita, assim, acredito que dias melhores virão para a nossa profissão. Contanto que nós trabalhemos com responsabilidade. Que a gente saiba honrar aquele juramento, tá certo? Que a gente fez, né? Enquanto prevencionistas, principalmente o trabalhador, em primeiro lugar. Essa é a minha opinião. Estela, estamos chegando aí, 27 de novembro, dia nacional dos técnicos de segurança do trabalho e dos engenheiros de segurança do trabalho. Então, esse ano, mais uma vez, a gente vai fazer um grande encontro aqui na cidade de uma pessoa, não é isso? Mais uma vez, né, Nivaldo? A gente, de 2014 para cá, são quatro anos já em parceria. Nós estamos programando... Inclusive, amanhã teremos uma reunião junto com outros parceiros para que, no dia 27, a gente está definindo o horário de programação, a gente possa homenagear nossos pares. Isso. A gente possa... Nós vamos ter umas homenagens, menção honrosa, que a gente faz todo ano. Isso. E vamos ter aí a apresentação desse sésmit fiscal. Pelos auditores fiscais. Pelos auditores fiscais. Todos estão convidados. Será dia 27 de novembro. Divulgaremos nas redes sociais. Prestem atenção. E eu também peço a quem estão aqui, né, nos escutando, que divulguem esse programa. Se inscrevam no nosso canal de YouTube. Eu digo nós, Nivaldo, porque eu me sinto parte. Com certeza. Eu me sinto parte. Porque você, eu tenho um carinho muito grande. Obrigado. Você é um amor muito fraterno, desde que você foi meu aluno. Então, eu acho que a gente tem que se unir mais, gente. A nossa classe tem que se unir mais. Vamos divulgar o canal de YouTube. Vamos divulgar esse programa, tá certo? Porque só quem tem a ganhar. Nós, que somos profissionais da área. É isso aí, Estrela. Então, chegando ao final do nosso programa, Segurança do Trabalho na TV, siga nosso Instagram, arroba SST na TV, e o nosso canal de YouTube, TV Câmara JP, de outros estados. Aqui, na nosso canal da TV Câmara JP. Fica aí suas considerações finais, Estrela. Muito obrigado. Eu quero agradecer o convite. Quero agradecer a Câmara Municipal de João Pessoa, em nome do seu presidente, Marcos Vinícius, ao vereador Humberto Pontes e Marcos Henriques, e ao Bira também, que já não é mais nessa casa, mas que tanto nos apoiou no nosso primeiro ano de campanha. E, assim, dizer aos profissionais que a gente não deve desistir, sabe? O pessoal se pergunta, como é que você tem tanto tempo para, além de sua profissão, exercer nessa missão de estar divulgando a segurança do trabalho? Sabe, gente, a gente tem que também ver a importância que é a segurança do trabalho para o trabalhador, inclusive, enquanto profissionais, muito nos gratifica da gente, Nivaldo, ter esse espaço que nós temos aqui. Isso. Pioneirismo, parabéns a você e obrigada pelo convite. A nós todos. É isso aí, pessoal. Terminamos aqui o nosso programa Segurança do Trabalho na TV e até o nosso próximo encontro. Siga nosso Instagram, arroba SST na TV e no canal do YouTube TV Câmara de JP. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri